12 minutos Achei todas as medalhas Cara, baixei um baú de três É onde está a princesa Vamos lá, tenho pressa Ah, você vai me atacar Então não vai ter mais conversa Eita porra Uou Saquei Não dá para acertar Atacar em uma bola de fogo agora Hum, mudou de cunha Que isso, brother Caralho, foi e voltou Vamos lá Isso aí foi isso, foi isso. Já vi esse filme antes. Castelo da Rainha Serpente, construído em... caralho, mil... Aquele número ali é algarismo romano. MCC... 1219, não é? C é 100, não é isso? Isso é perturbador. Eu preciso de uma pessoa. Pra chegar ao seu destino, você passará por florestas repletas de primatas e preparar diversos perigos. Eu espero que você esteja ouvindo isso. Tchau. 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 Tchau.